Então, o VSM quer voltar com a Detona, né? Ele todo dia me manda mensagem Eu smokei uma pra gente Pode vir Tem smoke no mids ainda Posso fazer uma smoke aqui na esquerda pra poder abrir pra direita Ah, new bomb Pode estar bare da smoke aqui Ah, por que? Por que? Ele vai marotar sim Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje uma dica muito importante aí pra quem curte skins Estamos no ano de 2024 O que que tá valendo a pena fazer aqui Quando a gente não quer mais um item? Ou por exemplo, você tem uma AK-47 E quer trocar por uma faca Tem como, pessoal? Em 2024, PirateSwap tá sendo o melhor site pra você fazer isso Tanto trocar os seus itens Por outros parecidos Ou pegar um item barato E trocar por uma faca, quem sabe? Bom, pessoal, já vou começar aqui passando todos os benefícios que vocês têm Só fazer o login com a sua Steam E depois colocar o seu trade URL Beleza, aqui vai ter o seu inventário Tem muita gente que enjoa de skin e quer trocar por outro Por exemplo, essa minha AK-headline Ela custa 27.06 No site, a mesma AK custa 29.77 Então temos um acréscimo aí de 2 dólares e pouquinho Pra você trocar por uma idêntica Dessa forma que os sites ganham dinheiro Só que, pessoal, tem muito site que cobra uma taxa absurda O PirateSwap, no momento, tá sendo a menor taxa do mercado E, além disso, pessoal Tem como a gente isentar essa taxa E ainda lucrar um pouco em cima E se vocês depositarem qualquer quantia aqui Com o cupom CSR Esse depósito vai ser valorizado em 35% Além de concorrer a uma faca Que, inclusive, eu vou pegar nesse vídeo a faca Se eu quisesse trocar esses dois itens por uma faca Que, inclusive, é a do sorteio de vocês Vamos filtrar aqui por uma Falcon Bright Water Vale sempre se atentar ao float, pessoal Porque não tem alteração de valor De acordo com o float e sim ao estado Se é Minimalware Todas que forem Minimalware Vai ser esse preço Porém, a gente pode selecionar a que tem o menor float Beleza, temos aqui 63,90 Pra pegar um item de 186,47 A conta disso, pessoal, daria 122,57 Então, vejam que eu precisava de 122,57 Porém, pessoal, quando a gente utiliza o meu cupom Lembra que tem 35% de bônus? Então, se eu depositar aqui exatamente 122,57 Eu iria pra 165 dólares Então, facilmente, eu teria coberto a minha perda De manutenção do site pra ele funcionar E ainda ficaria num lucro Então, pra eu ter esse 122,57 Eu precisaria menos de 91 dólares Simples, galera Depositou, ganhou o seu bônus Não esqueçam do cupom CSR Eu vou clicar aqui em Confirm Trade Eles já estão processando Só esperar que a trade vai ser enviada rapidamente A faca já está aqui Essa Falcon Knife Brightwater Apenas depositem com o cupom CSR Ou façam qualquer troca pelo meu link É isso, pessoal Venha pro Pirate, conheçam os sites Olha só o tanto de skin que eles têm Não é possível que alguma faquinha não te encante E faça você trocar os seus itens baratos Por um melhor Tá bom Nossa Boa Só... C4, C4, C4 Tá do... 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 do A, tá? L Deixa eu ver se tem aqui O tapete é meu Sim Tapete nada Tem, 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 tem Tem uma graça, vazei, vazei Tá comendo, tá comendo, tá comendo Vaza, mirei, mirei Dois metais, dois metais Tô fora, estou Tá pra esquerda ainda, tá? A porta é minha A porta é minha Tô olhando de anelão Tá lá ainda Desse bobo aí Passou, passou a porta, parece Passou não, passou não Tá na porta, tá na esquerda Anelão ainda Valorizei Tem uma porta, gente Tem um nicho E eu acho que o tapete foi me matou Caramba, o tapete Reb matou o tapete foi E marca a R4 Vamos lá, caramba E aí Tô vazei, vazei, vazei Tô bosta aqui tá? Vazer vazei, vazei No botão é Deixa meio E aí e rala Um palácio Um rato, um rato Rato um palácio Tem palácio Tô indo CT Chegando Vamos junto, vamos junto Botar a mira junto Um palácio Eles entraram já? Não E palácio vai abrir Tô mirando palácio, palácio ainda joga Peguei palácio Fogo em cima Nossa, muito miado Perto, perto fogo Eu ajudo, eu ajudo, Luca Como que é rato? Linda time, é isso Esquece o meio agora Sempre tem um louco palácio Ó, olha ele ali, que idiota Caverna, caverna no último Tetris, tomou HS Nice Tem prato e caverna Tem prato e caverna Tem prato e caverna Tem prato e caverna Tem prato e desmoquei para a serra Acho que é errado Peguei meia, foi muito L Pode ter passado L? B é toda minha Cadeira Cadeira Tem um cadeira, guys Pega ele ali C'est aí o da R Cadeira Tem palácio aqui, eu acho L1 Passou ele, passou ele Passou ele, passou ele Mirei mid É, caver de alto, caver de alto O que o cara tá fazendo, velho? Acho que ele vai abrir agora Quer dominar junto, mids? Fazer um HI pra baitar Abre nele Abre, rasga, eu mirei e liga pra você Mirei e liga pra você Boa Tô mirando fogo, tá? Smocaram Eu não vou atirar porque eles não sabem de mim Eu smokei uma pra gente Pode vir Tem smoke no mids ainda É Posso fazer uma smoke aqui na esquerda Pra poder abrir pra direita Quer? Pode Ah, new bomb Peguei bomb Pode estar perto da smoke aqui Ah, por que? Por que? Ele vai marotar sim Csr7 Csr7 Quem comprou Vai no seu inventário Que a faquinha Seu item vai tá lá Pra você brincar Assim que alguém comprar Vai chegar uma notificação Por isso é importante Vocês baixarem o aplicativo E aí você vai ter um tempo rápido Aí pra enviar o item Fez certinho Enviou Automaticamente o saldo Vai pra você E aí você pode retirar Por que eles Beleza? Dashskins.gg A nova plataforma A mesma de sempre Só que agora Com uma funcionalidade nova Link no comentário fixado Lembrando vocês Todo vídeo tem sorteio Só deixar o seu comentário Pra concorrer a uma A USP Cytics E claro Se fizerem qualquer transação Aqui na Dashskins Com o cupom ccr Que te dá 2% de cashback Preencha um formulário Que também tá no comentário fixado Como foi jogar com Aave Mano foi muito legal Cara eu gostei Foi legal Me respeitou Respeitei ele Passa olhando pro chão Nossa eles morreram Ata A direita de você Morreu A areia Django nada Django é toda minha Um mercado Matou o mercado? É ligo Sem historinha Sem historinha Então o VSM Quer voltar com a detona Ele todo dia Me manda mensagem Pedindo pra eu voltar Mas tem que buscar A patroa Não é tão simples assim Buscar a patroa Pra conseguir Tapete pode ter Rushado B Olha tudo aí Viper Pode plantar pro L Mites Tapete boa Ero liga Pode ser costa ele Pode ser costa ele Tá comigo Tá liga Liga E o cabecinho Nossa é muita grana Vocês não tem ideia Muita grana Pra manter o morg Fazer da base Fazer da base O cara pode tentar subir aqui Com o pé O cara pode tentar subir aqui Com o PELP Um BOLTS 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 não É Jungle Vou pegar ele pulando aqui GBL Django ainda O Django ainda não tem O JBL tá vivo ainda É fácil Bem GBL Mano não Vou jogar pra lá Eu vou tentar passar pro L aqui Ela é da Moscou Onde é isso? Fogo, fogo Posso pegar ele? Ou ele é perigoso? Ele é perigoso Você vai tomar Vai sentir É só o scout Ele é perigoso ZK, ZK Ele deu uma perigada ali pra mim Vou matar um A primeiro Tá? Vai matar dois Na B Vou passar ele com você Morri do janela Tava sombra o Bartinho Tá? É Embaixo você Nossa L e janela, tá? Desculpa Liga e janela Pode ter aí já G Boa Que aula Que aula Que aula Que aula Perdemos Não é possível Ah, tem, não tem, não tem? EG Que aula de clutch ZK, mano Nossa senhora Esse clutch é diferente S, R Vitória E é GG Easy Abraça Moleque Sai no pinote Esses bonecos Sem braço Na posição de pote MNR é pigode CSR até pigode Maluco É patente alta E nem precisa de bigode Então streifa Banga Ruxa Mata Puxa Uma Digo E dá Um giro Mata 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 Mata